E mais da metade da Assembleia inscrita não tá aqui, ainda não conseguiu falar. 4 minutos de defesa pra quem é a favor. 2 minutos, pessoal. Pessoal, ó, gente. Tem gente levantando um dedo, tem gente levantando dois, três, cinco. Vamos fazer 3 minutos de defesa pra cada lado, tá ok? Se a gente for discutir esse tema dos 4 minutos, vai dar mais que 2 minutos que seria pra cada lado. Então a mesa vai encaminhar 4 minutos de defesa pra cada lado. Então quem quer vir aqui defender que a votação seja realizada imediatamente? Vai, alterna o tempo. Ok, valeu. Tem muita gente vindo aqui fazer discurso pro LIC, tá fugindo do POCO. E vai ser antidemocrático se nem todo mundo tá aqui e puder votar desse velho que participou. A gente acabou ficando muito em ataques pessoais, então eu acho que a gente precisa votar. Beleza, acabou, vamos lá, vamos lá. Vamos sentar então aqui, pessoal. Olha, aí eu vou pedir pra todo mundo sentar e ir pra trás da Assembleia, que agora é em regime de votação. Oi? Você tem uma questão de ordem? Encaminhado foi defendido, Thiago, vem encaminhado. A primeira proposta é que a Assembleia não contemple as outras falas e que ela realize todas as propostas de encaminhamento e as votações agora. Essa é a proposta número 1. E a outra proposta é que se contemple todas as inscrições e seja realizada a votação ao final da Assembleia, ao final das inscrições, tudo bem? Tem uma questão de ordem aqui, pessoal. Olha, é questão de ordem, pessoal. Ele tá em processo de votação, Thiago. Ele acha que precede a votação, pessoal. Já foi! Eu proponho que a gente chame a Assembleia pra quinta-feira, que se encerra a Assembleia agora. Pessoal, e a gente de votação, novamente, pedindo que não foi a capa. Tem três propostas, então. Como assim? A minha proposta é parecida com a dele. Não, não, não. Toma aí. Toma aí. Não, é o professor Jorge. Gente, ó. Pessoal, só o seguinte. A sua proposta é que se continue a Assembleia pra você poder colocar a sua proposta, cara. É isso? É isso. Você não pode... Cara, as pessoas vão embora, velho. Depois da votação. Não, é que a dele foi. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Então, eu vou botar em votação a primeira proposta. Que a votação aconteça nesse momento. Os favoráveis, por favor, dergam os dois braços. Os favoráveis à proposta número 2. Que a votação aconteça ao final. Por favor, ergam os dois braços. Contagem, pessoal. Não tem contrato. Posso contar? 83, 84, 85, 86, 47, 48. Aí eu vou pedir a calma de todos. A primeira proposta que eu peguei, que é bem tranquila de ser encaminhada à nossa Assembleia, é a Assembleia no ano que vem para referendar o quórum dos 15%. A outra proposta que foi feita era que a coordenação do DCE fosse composta por um terço por quem ganhou, um terço pela chapa do pernil e um terço pelo cru. E aí o que a mesa vai esclarecer para a Assembleia, pessoal, que é o seguinte, essa proposta não é passível de ser encaminhada na Assembleia. Isso é uma proposta, no entendimento da mesa, de destituição. E aí a questão é que uma Assembleia de destituição ela tem que ser chamada com a pauta destituição e a outra que é chamada 96 horas depois. Essa é a dificuldade desse encaminhamento. Tem uma outra proposta aqui, que é a do Tiago, que é a proposta de encerramento da Assembleia e continuar as discussões em uma outra Assembleia. A gente quer mudar as propostas, então, para convocar uma Assembleia de destituição. A proposta é que a eleição é lula, não valeu, porque não tem o novo Estado do Cundo aprovado. A eleição é lula, não tem esse oposto. Mais uma questão de ordem. Dentro do Congresso, dentro da deliberação, que aprovou 15% de coro. E aí eu quero... Não estou defendendo nada, só um minuto. Essa discussão toda está, inclusive, em cima do coro. Então, para qualquer deliberação que seja, a gente tem que discutir o coro. Se tem unidade de eleição, o coro não é válido. Não precisa fazer uma discussão. Se a eleição é lula. É lula! Não é isso que é isso que é isso que é isso que é lula. Pessoal, uma questão de ordem. Qual é a questão de ordem? A eleição é nula. Não, não. Isso não é... Esse é o debate. Esse é o debate da Assembleia. Esse é o debate da Assembleia. Pessoal, questão de esclarecimento aqui. Fez um cru no dia 22 de junho. O companheiro da comunicação está com o presidente. Gestão de esclarecimento, pessoal. Nesse cru foi homologada a nova gestão. Então a gestão está impostada. Então, se vocês querem já uma outra eleição para anular essa, tem que destituir a gestão que está impostada. É essa que é isso 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 que é. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que o Fundo decidiu, a Assembleia pode reverter. Ela tem esse poder, ela tem esse direito. Portanto, a Assembleia pode reverter a decisão da homologação da eleição do clube. A gente está debatendo um passo antes, então não foi nada. Falando que se aposta, se a justiça está não ser válida, não aposta, não vai validar. A operação do estatuto válida ou não. Dependendo do que ganhar, a gente encaminha de outras formas. Tem várias questões de ordem aqui na mesa. Há um monte de gente, eu vou esperar a calmada e a mesa volta. Pessoal, é que é o seguinte, tem várias pessoas chegando aqui na mesa, fazendo várias propostas. Vou explicar novamente. A proposta que está sendo feita pelos companheiros, é uma proposta de destituir. Pessoal, eu tenho uma proposta de encaminhamento, que todo mundo está chegando aqui na mesa e querendo debater. É o ponto de pauta, pessoal. É isso que está sendo debatido aqui na mesa. O ponto de pauta está sendo debatido e as pessoas que estão sendo contrárias ao encaminhamento da mesa, são as pessoas que quiseram encerrar as inscrições. Vocês querem rever a posição? Vocês querem que reabra as inscrições? Assembleia soberana, nós reabrimos a discussão. O que não dá é para todo mundo chegar aqui e querer reabrir as inscrições, pessoal. Isso não vai para acontecer quando o mundo derrubar. Então a gente reabre as inscrições, porque esse que é o problema. Então, bota o seu lado na mesa, 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 bota o seu lado na mesa. Bota o seu lado na mesa, bota o seu lado na mesa, bota o seu lado na mesa. A gente votou! A gente votou! A gente votou! Votar! A gente fez a conversão aí, gente! A gente votou! A gente votou! Se a gente quer seguir o estatuto, a gente não quer fazer o que nem foi feito com o estatuto, a gente quer seguir o estatuto, o que a gente pode fazer é convocar uma outra Assembleia de Destituição. Infelizmente, o CRU já homologou essa chapa. Não adianta! Não adianta a gente querer declarar como nulo. O que a gente vai fazer é convocar uma Assembleia de Destituição. A gente não vai contra o nosso estatuto. Então, eu proponho que a gente reina a decisão. Não os agressos! Bem, eu só queria apresentar, com uma transmissão, o nome do colega é você. Pedro, Humberto. Acrescentar a proposta do Humberto, que nós chamemos uma nova Assembleia com pauta de destituição e, juntamente, com paralisação dos estudantes da Unicamp, porque, assim, nós não vamos ter problemas com prova e etc. E, assim, suponho que seja uma proposta de consumo. Pessoal, vamos pedir para o pessoal acertar. Vamos dar uma proposta. Vamos sentar. Calma aí, galera. Todo mundo está com a mão de questões de ordem, questões de esclarecimento. Eu vou falar a proposta que foi feita e todas as propostas que foram feitas ao redor da mesa. A primeira delas é que a Assembleia, ela acabe e volte à discussão depois, que é essa proposta feita com um cara cabelo. É isso, vamos ler. E a outra é que seja feita uma nova Assembleia. Três ou quatro pessoas querendo falar. Então, eu vou abrir um minuto para essas quatro pessoas falarem. Tem um dia de ordem para o presidente. Mas, questão de ordem, procede, pessoal. Fala a questão de ordem para mim, só bom. Boca! 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 Calma aí para a gente organizar aqui para poder dar votação. Rápido, rapidamente. Cada pessoa que quer apresentar uma proposta. Já chegou várias aqui para mim. Uma proposta. Convocar uma Assembleia de Instituição. Aqui marca-se a Assembleia de Instituição. Tem outra proposta. de que adia-se essa Assembleia, para que todo mundo tenha direito a falar. A parte de coro, essas coisas. Eu concordo. Deve se estimar uma outra Assembleia de Instituição de Coro. Coloca a proposta mais... Isso é aquilo, entendeu? E aí, a primeira proposta que eu quero colocar em votação é a proposta feita pelo Thiago, que é a proposta de que a gente encerre essa Assembleia e volte num outro dia. Você pode não concordar, você pode votar depois. A gente já vai votar, votar! É... Não, tá entendendo. Tá difícil, pessoal. Vamos lá. São três propostas. A primeira é parar essa Assembleia. A segunda é se se tira daqui uma Assembleia com a pauta de instituição. E a terceira é a questão para debater os casos omissos do Estatuto. Tá ok? É, ser contrário à proposta número 1 é ser contrário que a Assembleia se encerre para a gente debater mais aprofundado depois. E ser a favor, é ser a favor que a Assembleia se encerre e que a gente possa debater esse assunto de forma mais aprofundada numa data posterior. Vou abrir para tempo de defesa para a proposta número 1. Então, pessoal, três minutos. Três minutos, consente. Eu acho que nós já estamos aqui, a gente já discutiu bastante, deu para perceber bem que todos os pontos aqui foram repetidos muitas vezes. As férias estão começando. A gente vai ter que marcar essa reunião para o ano que vem. E eu acho que é muito importante a gente sair daqui com uma decisão bem. Pessoal, eu acho que quando a gente votou e afirmou por maioria de que a gente queria votar agora, a gente quer resolver isso agora. Então, não vamos deixar para depois. Não é para encerrar essa Assembleia. A gente já decidiu isso uma vez, não é? Pessoal, agora eu vou chamar para as pessoas que defendem a proposta 2, que é que se encerra essa Assembleia e puxa a distribuição depois. Pessoal, eu acho que a gente está muito de cabeça quente e a gente parou de se ouvir a partir de determinado momento. A gente não tem condição de continuar com essa Assembleia. Eu acho que o diálogo já acabou há muito tempo. E se o objetivo é passar por cima das pessoas, eu prefiro que a gente não passe. Ninguém tem dúvida de que a gente está tratando de assuntos muito delicados aqui. Realmente, o diálogo é fundamental no movimento estudantil. A gente quer aprofundar esse diálogo, de modo que a gente não tem como decidir isso sem deixar se expressar esse conjunto de opiniões em uma situação tão delicada e tendo acabado de passar por uma votação tão apertada. Nós tivemos uma votação aqui que foi para a gente não se estender na quantidade de falas. Isso impediu, inclusive, com que as propostas a serem feitas não tivessem como ser esclarecidas. E se a gente votar isso aqui, nós vamos sair daqui com encaminhamento muito ruim para ambos os lados. Então, eu defendo a discussão democrática, espaços democráticos. E, para isso, a gente não tem mais condição de fazer isso nessa assembleia com as inscrições fechadas. Façamos um espaço maior, inclusive com paralisação, para garantir que todos os estudantes estejam aqui para discutir sobre isso. Em regime de votação, vou pedir, por favor, para todo mundo de novo que está atrás ir para frente. Pessoal, então, proposta número um. A assembleia, ela continue e sejam procedidos os encaminhamentos agora. Por favor, levantem os dois braços. Pessoal, olha, vê exatamente o que está falando, presta atenção aqui! São a favor que a assembleia continue, mas que são contrários, então, que a assembleia termine. Para resolver os blocos... Agora, levanta a mão quem é contra a assembleia, ser marcada para a outra assembleia. Quem quer que acabe agora? Presta atenção na proposta porque foi repetitivo na ordem. Presta atenção em quem defendeu e quem você concorda, pessoal! Presta atenção nas defesas. A proposta número 1 que vai ser votada agora, ela foi defendida pelo André. Levanta, André. E pelo Tiago. Entenderam? E essa proposta é para que a Assembleia continue. É isso. E é isso que eu estava falando desde a primeira fala. Então, os favoráveis a essa proposta, que a Assembleia continue agora, por favor, levantem os dois braços. Isso. Muito obrigado. Podem abaixar os braços. Agora, os favoráveis à proposta número 2. Que é que a Assembleia não tem condições de continuar e que ela termine e volte depois, numa discussão posterior, qual que é a data. Por favor, levantem os dois braços. Os dois andando juntos. Tá bom, mano. Vai dar. 1, 2, 3, 42, 43, 43, 44, 44, 44, 113. Alguém mais? 113. 113 votos. Pessoal, para a proposta número 1. Agora, a proposta número 2, que é a proposta de que a Assembleia se encerre e volte numa data posterior, que é debatido logo após esse ponto. Por favor. Então, proposta número 2, aprovada, que é o fim da Assembleia, agora voltando com a data que a gente vai debater agora. E aí eu quero ver se... Bom, eu acho que não tem como a gente discutir isso esse ano. Semana que vem é semana de exames. A galera que tiver, ou a galera vai estar muito preocupada com prova, ou a galera não vai mais estar aqui. Eu acho que é melhor a gente continuar debatendo isso até o ano que vem e debatendo o começo do ano, chamar essa igreja para o começo do ano que vem.